Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, podemos ter mais de 700 milhões de hipertensos no mundo. É, isso é muita coisa. E o tratamento para essa doença se concentra no uso dos medicamentos antipertensivos, que são divididos em diversas categorias. Por isso, o uso precisa ser feito conforme a receita de um profissional habilitado. Agora, se você precisa fazer o uso de algum deles, sabe que pode contar com a CR, né? No site ou aplicativo, você encontra os mais diversos tipos de fármacos com várias ofertas. Tudo isso sem sair de casa. É muito mais conforto e praticidade. Então não perca mais tempo. Afinal, para que ir até a farmácia se você pode ter acesso a todos os produtos que ela oferece, na palma de suas mãos. Consulta Remédios é o seu marketplace de produtos farmacêuticos e de perfumaria. Aproveite!